E se Neymar Júnior nos tempos de Santos tivesse recusado a oferta do Barcelona e aceitado a oferta do Real Madrid, que inclusive era melhor, será que ele se daria melhor também na sua carreira? Conquistaria a bola de ouro que nunca conquistou, levaria para casa vários prêmios e se tornaria o melhor jogador do mundo nos próximos anos? É o que a gente vai ver hoje, Neymar Júnior recusa o Messi e aceita jogar ao lado de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Bora simular essas temporadas aqui no PES 2013 e ver se o garoto Ney se daria bem melhor ou realmente ele fez a escolha certa. Se inscreve aí, ativa o sininho, me siga nas redes sociais, detona no like e hashtag partiu! Temporada 2012-2013, anunciado aí o melhor jogador do mundo, o CR7 ao lado do Neymar, né? O CR7 ficou em primeiro pelo Real, o Messi em segundo e Iniesta em terceiro. Não deu para o Neymar. No prêmio de melhor jogador do futebol europeu, o Messi levou, o Cristiano ficou lá em terceiro, o Xavi em segundo. Neymar sequer aparece aí na artilharia da Champions, que foi liderada pelo Cristiano Ronaldo e até o Alexandre Pato fez oito gols, ficou em segundo. Neymar Júnior marcou 12 gols aí na temporada com oito assistências, uma média de 5.9. A gente está jogando com um time nada a ver, fora até da La Liga, para não interferir nos resultados. Vamos para mais uma temporada. Só que inacreditavelmente o Neymar vem forte. Ele está com incríveis 98 de overall, se eu não me engano, começa com 91. Ele cresceu absurdamente. Está próximo de completar 22 anos de idade e está valendo 46 milhões de euros no mercado. E o preço do salário dele é de 10 milhões. Só que aqui no PES 2013, para quem não sabe, chega-se até 109, assim como no PES 2021. E o CR7 tem 102 com seus 27 anos de idade e está valendo mais que o Neymar, tanto em salário quanto no preço para venda. Segunda temporada anunciado aí o melhor do mundo, o Ibra Imovich ficou em segundo. Cristiano levou e o Tevez ficou em terceiro. Já o melhor do futebol europeu na sua tela, Cristiano, também levou. E o Messi, olha só, se transferiu do Barcelona para a Inter e Iniesta do Barcelona para o Real Madrid. Real Madrid foi eliminado nas oitavas de final da Champions. E olha só, o Neymar ninguém aí do Real, mano. Cristiano lá em nono com 4 gols foi o artilheiro da primeira temporada. Neymar Júnior segue aí no time do Real e ele jogou 34 partidas, fez 10 gols, 7 assistências e sua média subiu. 6.2, inclusive a segunda melhor, perdendo só para o Benzema. Na artilharia da La Liga, o nosso querido Neymano ficou bem atrás. Cristiano Ronaldo, Benzema, os melhores do Real Madrid. E o Neymar, cara, não aparece nem na primeira linha. Bora para a terceira temporada, Neymar próximo dos 23 anos e subiu mais 4 pontos em overall, chegando a 102. Cristiano mantém também os 102 da última e agora está pau a pau. Será que o Neymar finalmente chega no G3 da artilharia, dos prêmios e tudo mais? Terceira temporada terminou, bora ver o melhor do mundo. O segundo, Lionel Messi, já saiu da Inter de Milão, foi para a Juve, onde o Cristiano jogou na vida real. O Cavani foi o segundo e o Tsubasa. Oliver Tsubasa, aí dos animes, é um jogador dos animes. Literalmente, eu estou aqui no PES 2013, mas tem um patch instalado e o Tsubasa apareceu ali, mano. Prêmio de melhor do futebol europeu, Neymar em segundo! Neymar Jr. finalmente figura, pelo menos, no melhor do futebol europeu. Só fica atrás do Messi. E o Iniesta saiu também lá do seu time, o Real Madrid, e foi para Roma. Real Madrid foi eliminado nas quartas de final da Champions. E com isso, a artilharia ficou prejudicada aí para o Neymar. O Benzema foi o quarto colocado com seis gols. E abaixo dele, mano, o Cristiano Ronaldo parece não estar mais. Como eu disse, tem alguns nomes aqui de times bem aleatórios de personagens, como é o Resident Evil. Mas isso não atrapalha o nosso experimento, já que eles têm o overall muito baixo. Na artilharia da La Liga, o Cristiano Ronaldo ficou em segundo com 21 gols. O melhor deles, né? Benzema novamente em segundo. E o Neymar, cara, tá vida dura para ele ser artilheiro. Ele, novamente, sequer aparece aí na artilharia. Cristiano Ronaldo caiu um ponto em overall. E o Neymar subiu mais três. Com quase 24 anos, ele chega a 105. E, com certeza, é um dos candidatos à bola de ouro nessa próxima temporada. Neymar, que manteu sua nota média 6.1. Jogou 34 jogos novamente, fez 12 gols e 7 assistências. Bem abaixo do Benzema e do Cristiano Ronaldo. Chegamos, então. Mais um fim de temporada. Hora de ver primeiro o melhor do futebol europeu. Expectativa, Messi, Cristiano Ronaldo e Soares. O Neymar foi o segundo melhor na última temporada. Dessa vez, ficou de fora. E o melhor do mundo. Messi em primeiro. Raza de em segundo. Soares em terceiro. E nada de Neymar. O Messi já tá ficando velho. Mas, mesmo assim, não para de ganhar os títulos. Real Madrid, dessa vez, foi o campeão da Champions. E, mano, o Neymar tem muito crédito aí para a próxima temporada. Mas, bora ver aí a artilharia. Como ficou? Ninguém do Real lá em primeiro. Só o Benzema em terceiro. Com 10 gols marcados. Mais abaixo, o Cristiano Ronaldo, já bem velho. Em quinto com 9. Ele tá velho até hoje, jogando bola no fino do fino. Mas, o Neymar não tá para ser artilheiro nesse nosso experimento. Não ficou de novo na lista. Só que, dessa vez, na La Liga, ele finalmente aparece na primeira página. Em quarto lugar, com 16 gols. Vai ser a nossa última simulação de temporada. Que eu acredito que, se ele não vingar agora, mano, não vai ter como. Não vai dar para o Neymar, realmente. É o que eu tô falando. O Cristiano Ronaldo conseguiu voltar ao 102. Revoluiu mais um ponto. E o Neymar, a inacreditável, é 107 de overall, cara. 25 anos ele vai fazer na próxima temporada. E essa vai ser a dele. O preço estimado já tá em 67 milhões de euros. E ele tem um preço aí de mercado no seu salário de 21 milhões. O Neymar, cara, tá um absurdo, né? 21 milhões é o que ele vale. E 67 é o que o time, o Real Madrid, pode até aceitar por ele. E nesse momento, inclusive, é o jogador mais valioso do mundo. Já superou e muito o Cristiano Ronaldo. Em questão de overall, só perde para o Messi. Aliás, tá empatado com o Messi. O Messi provavelmente já vai passar nessa temporada pela idade dos dois. E o Hazard é o melhor do planeta. Tá ainda no Chelsea, tem 108. E a mesma idade do Neymar. E corrigindo, né? O Messi ainda tem um valor acima do Neymar. E o Hazard é o segundo. O Neymar tá sendo o terceiro jogador mais valioso do mundo. É agora, mano. A hora da verdade chegou. Bora ver aí o prêmio de melhor do futebol europeu. Vai, vai, vai para o Neymar Júnior. Finalmente ele conquista. Depois de cinco temporadas simulando aí, ele leva a melhor. E vocês podem perceber que o Messi, pela idade, já tá caindo em rendimento. E foi eleito aí o terceiro melhor. O Hazard. O Neymar deve ter superado em overall também, já que ele ficou em segundo. Mas vamos ver o melhor do mundo. O Neymar também. Neymar Júnior. O que ele não conseguiu no Barcelona, não conseguiu no PSG, não tá conseguindo na vida real. Aqui ele conseguiu o melhor do mundo da temporada de 2016 barra 2017. Ele levou o caneco. E agora vamos ver o motivo que ele conquistou, né? Passou das oitavas aí na Champions, nas quartas foi eliminado pelo Barcelona. Então mesmo não chegando às fases finais, ele conquistou. O artilheiro foi o Messi, olha só, na Champions. Mano, era muito difícil para a gente conseguir. Vocês podem perceber que o Homem-Aranha foi contratado pelo Manchester United. Mas vai né cara, só deixa. O Neymar não aparece na artilharia. Parece que ele é um cara mais de assistência ou ele faz alguma outra coisa em campo que, mano, dá essas notas para ele. Não sei se são dribles, alguma coisa. Mas ele nunca fica nas primeiras posições. E é a primeira vez que ele aparece na lista da Champions. Lá em décimo lugar com quatro gols. Já na La Liga, o Pedro do Barcelona ficou em primeiro. O melhor do Real Madrid foi o Soares que se transferiu. O Cristiano Ronaldo está lá até hoje. E o Neymar, hein? O Neymar está lá em dez, em nono com doze gols apenas. Mas o que vale para ele é que ficou né. No time da temporada desbancou o Cristiano Ronaldo. Para fechar, vamos ver em quanto de overall ele ficou. Vários jogadores aqui ó, ficaram com overall altíssimo. O Casemiro já está em 108. Cristiano mantém os 102 com 31 anos. E o Neymar chegou a inacreditáveis 109. Mais do que isso, ele não evolui mais. É o máximo do máximo. E os valores dele, mano, superaram o Hazard. E provavelmente ele é o melhor do mundo em questão de valores também, cara. Vamos ver. E é isso sim, mano. O Hazard está valendo 23 milhões e meio. O Neymar 23 milhões e 600. Quase 23 e 700. E o preço estimado dele, 66 milhões lá embaixo. O do Hazard é a mesma coisa. Porém, o Neymar ainda perde um pouquinho nessa estimativa. Mas é isso, cara. Conseguimos simular várias temporadas. Foi maneiro demais. Comentem outras sugestões aí. Tamo junto. E até a próxima.